Jornal da Manhã. Entrevista. Oito horas e cinquenta e três minutos a participação agora aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba é do deputado federal Vitor Lipe. Bom dia deputado, tudo bem com o senhor? Bom dia Rosana, bom dia Alana, bom dia aqui e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Deputado federal Vitor Lipe eh no participando aqui conosco já iniciando o seu trabalho nesse novo mandato deputado gostaria primeiro primeiramente que o senhor fizesse aí ah na verdade um comentário a respeito de como que está nesse momento congresso início dos trabalhos nesse primeiro momento como que o senhor vê também o mandato do atual presidente Lula como que bem Alana eh tem muita gente nova né? Nós tivemos quarenta e cinco quarenta e quatro por cento de deputados novos né? Isso obviamente esses deputados estão procurando se adaptar, conhecer a casa né? O trabalho que é realizado e nós que já estamos há mais tempo tô indo pra minha terceira legislatura nós já estamos nos organizando pra assumir aí as comissões especiais e fazer uma agenda para o Brasil né? Eu acho que o grande desafio nosso Alana é qual é a melhor contribuição que a gente pode dar ao Brasil pro Brasil voltar a crescer, gerar os empregos que o Brasil precisa e pra que isso aconteça nós precisamos melhorar a economia, o ambiente de negócio, precisa ser bom pras empresas, pras indústrias, porque quando as indústrias e as empresas crescem, isso gera mais empregos que melhora a renda das famílias que consomem mais e com isso cria-se toda uma movimentação positiva na economia, com mais prestação de serviços, com compra de mais serviços da indústria, a construção civil, então nós precisamos melhorar a economia pra que essa economia melhore os empregos e o salário e a renda e a movimentação e pra isso nós estamos já trabalhando muito viu Alana? Eu já tive três reuniões com o nosso ministro da indústria Alckmin, é um ministério muito importante, o governo atual criou o ministério da indústria, o governo anterior ele tinha, não sei porquê, mas ele tinha acabado com o ministério da indústria que é um dos ministérios mais importantes e um dos setores mais importantes pra gerar emprego no Brasil, tanto é verdade Alana que nos últimos dez anos a indústria no Brasil em vez de aumentar o agronegócio melhorou, mas as indústrias como um todo no Brasil, elas caminharam pra trás, nós estamos com menos dez por cento de indústrias do que há dez anos atrás, então em dois mil e treze nós tínhamos trezentos e trinta mil indústrias no Brasil, agora nós temos trezentos mil entre as pequenas, médias e grandes empresas. Além disso nós perdemos aí mais de quatro milhões de diretos e indiretos da indústria, então se o agronegócio vai bem, os setores industriais do Brasil, as grandes regiões, as entidades passam por dificuldades, o jovem tem dificuldade e tem emprego, as famílias, as mulheres, então esse é um trabalho que nós estamos focando e nos preparando pra isso em várias reuniões, mas eu diria que há um ambiente, vamos dizer, positivo de acreditar que é possível, é possível nós avançarmos e melhorarmos a empregabilidade no Brasil, que sem dúvida é o melhor programa social que existe. Entendi, agora deputado federal Vitor Lipe, nós temos também vários projetos que estão correndo aí no Congresso, um deles a reforma tributária, como que tá o na verdade esse debate nesse momento no Congresso, deputado, a respeito desse tema? Alana, essa é a questão mais importante, essa é a joia da coroa, né? Quer dizer, se nós conseguimos fazer um bom sistema tributário no Brasil, isso é hoje o maior problema das indústrias e empresas brasileiras, nós temos, Alana, o pior sistema tributário do mundo, segundo o Banco Mundial, entre 190 países, o Brasil é o 184 pior, é o mais complicado, mais confuso, mais inseguro, mais injusto e mais prejudicial ao crescimento do país. Se nós avaliarmos, Alana, o Brasil nos últimos 30 anos, o Brasil foi um dos países que menos cresceu no mundo, é um absurdo, né? Porque o Brasil tem muitas vantagens comparativas, muitas condições para crescer, um mercado grande, é um dos maiores, é o quinto maior país do mundo, a sexta maior população, a nona maior economia do mundo, nós somos muito fortes, né? Em commodities, em produção agrícola, nós somos muito fortes também na produção de minérios, é o segundo maior do mundo, mas as nossas indústrias não estão conseguindo avançar, ao contrário, elas estão menores do que já foram. Então, esse o grande desafio é a reforma tributária, que não é muito fácil, se fosse fácil já teria sido feita, mas há uma convicção do governo, dos lideranças do governo, quanto de lideranças do Congresso, que essa é a reforma mais importante para o Brasil. Se ela der certo, se a gente conseguir aqui usar, por exemplo, o IVA, que é o Imposto Sob Valor Agregado, é um tipo de, é um modelo, vamos dizer, de sistema tributário, que é usado em quase todos os países do mundo, quase 90% dos países usa o Imposto Sob Valor Agregado, o IVA, e a gente deveria aproveitar esse conhecimento, certo, dos outros países, para trazer esse sistema para cá, que vai simplificar muito, vai tirar essa insegurança que existe hoje, para você ver como hoje o sistema tributário é prejudicial, uma empresa no Brasil gasta oito a dez vezes mais do que as empresas lá fora na burocracia, para conseguir pagar, mas quando ele consegue pagar, é também o mais inseguro, ou seja, essa confusão, você pagou mais a receita federal não concorda com aquilo o auditor fiscal, conclusão, isso gerou hoje um contencioso fiscal, ou seja, está sendo discutido na justiça, que também deixa toda a justiça congestionada, o valor que está sendo visto nisso é superior a cinco trilhões de reais, não é bilhões, trilhões, então o Brasil fica parado, o Brasil, as pessoas lá do exterior, as outras indústrias, empresas, os grandes investidores têm medo de investir no Brasil, por conta dessa confusão tributária que tem aqui, essa insegurança tributária, então nós precisamos avançar, sem dúvida, para que a gente possa destravar o Brasil. É certo, algumas pautas do senhor também, que o senhor tem trabalhado bastante, lá na Câmara, só para citar algumas, tem a correção da tabela do imposto de renda também, que precisa ser revisto, a reindustrialização do Brasil, que o senhor já deu uma comentada aqui a respeito, né, do agronegócio também, a lei de parcerias público-privadas e de concessões, a regulamentação de semicondutores, deputado, gostaria de falar daqui da região com o senhor, que eu sei que o senhor traz bastante emendas pra cá também, né, vê muito pela nossa região de Sorocaba, principalmente aqui na área da saúde, nós tivemos um mutirão oftalmológico na região, o início das obras da policlínica, de especialidade, também repasse aí de recursos pra criação do Hospital Público Veterinário de Sorocaba, um trabalho muito forte na área da saúde, que é a área do senhor mesmo, né, desde carreira aí, o senhor também trabalhou como prefeito daqui de Sorocaba, muito pela área de saúde também. Bem, Alana, essa é uma responsabilidade minha e a região, que lá em Brasília eu tenho que trabalhar pra geração de empregos, pra melhorar a economia, ciência, tecnologia e inovação, que é fundamental pras nossas empresas, os países que desenvolveram no mundo foi através da ciência, tecnológica e inovação. A questão tributária, a simplificação das regras do país, melhoria do ambiente de negócio, empreendedorismo, apoio às startups, essa é uma agenda de Brasília, mas tem agenda da nossa região de Sorocaba, na nossa cidade que você falou. Eu tenho, diferentemente de muitos deputados, o meu trabalho é concentrado na nossa região, Alana, por isso, nos últimos anos, eu fui o deputado federal que mais trouxe recursos pra Sorocaba e região. Então, mais de cento e quarenta milhões de reais, em Sorocaba também, nós, eu fui o deputado também que mais trouxe recursos, superior a quarenta milhões de reais, e nós vamos continuar trabalhando, principalmente na área hospitalar, você sabe, eu sou médico de formação, fui secretário da saúde oito anos em Sorocaba e sei que o sistema hospitalar público é fundamental pras pessoas. Hoje, Alana, de cada dez brasileiros, sete não tem convênio médico, essas pessoas dependem dos hospitais públicos e nós precisamos melhorar os hospitais públicos pra atender melhor os enfermos, acidentados, as pessoas que precisam de cirurgia, então, praticamente setenta, oitenta por cento dos recursos que eu trago pra nossa região e pra Sorocaba estão para os hospitais, não vai ser diferente, agora nós já estamos fazendo para o ano que vem, Alana, pra esse ano ainda, pra liberação das emendas desse ano, impositivas, nós estamos contemplando todos os hospitais públicos e que atendem o SUS. Então, em Sorocaba, quais são os hospitais que nós estamos repassando o recurso? A Santa Casa, um recurso bastante significativo pra ajudar o padre Flávio a ampliar os leitos da Santa Casa, hoje ainda existe um congestionamento, as pessoas ficam nas unidades pré-hospitalares, Alana, e a referência para as internações é a Santa Casa, Santa Casa é o hospital do município, no entanto, ele não tem número de leitos suficientes, então, o padre Flávio pretende ampliar em cinquenta por cento o número de leitos, nós estamos ajudando, né, nesse financiamento aí, eu quero aproveitar pra deixar um abraço pro padre Flávio, todos os, as pessoas lá que trabalham na Santa Casa. Nós estamos ajudando muito o conjunto que tá lá, que é o mais importante hospital da região, Alana, todos os acidentados, as pessoas que são acidentadas nas estradas da região, nas vias públicas da região, atropeladas, acidentes do trabalho, todas elas, todos politraumatizados da região, a referência é o conjunto hospitalário, o pronto-socorro do hospital regional em Sorocaba. Então, ele também, nós estamos concentrando lá, nós devemos estar repassando recursos aí na ordem de quatro milhões de reais, metade disso para urgência, emergência e metade para a área de diagnóstico, para melhorar a capacidade de diagnóstico, isso é fundamental para os médicos poderem dar o melhor atendimento para a população. Conseguimos melhorar muito as filas, eu tive antes de ontem no hospital, no hospital regional, no CHS, e a informação boa que nós temos, Alana, eu tive também com o padre Flávio, é que agora não há fila nos hospitais para atender os pacientes de câncer aqui de Sorocaba e região. Tanto é que nós estamos começando a atender pessoas de outras regiões do estado, de outras regiões distantes, porque está faltando, felizmente, nós temos aí vagas sobrando. Agora, onde é que está o problema? Às vezes demora para esse paciente chegar no hospital, então é preciso que os municípios se organizem para fazer o diagnóstico mais rápido, para encaminhar para os hospitais. Mas os hospitais na área de câncer, felizmente, em Sorocaba, estão dando uma boa resposta e eu fico muito feliz por isso. Estamos passando também dinheiro para o Banco de Olhos Sorocaba, o BOS, que é o principal hospital oftalmológico do Brasil, estamos repassando recursos por GEPAS, que faz um tratamento para as crianças com câncer e hoje é o hospital de pediatria da cidade, também faz um trabalho maravilhoso e estamos prevendo também recursos aí para serem repassados para o Hospital Santa Lucinda. Nós já repassamos aí um milhão e setecentos mil reais para dobrar o número de leitos do TI, para exatamente ampliar a capacidade cirúrgica do hospital, mas nós estamos prevendo mais recursos para equipamento. Então, é um trabalho forte, estamos ajudando o Fraude Votorantim, hospital de Piedade, hospital de Salto Pirapora, hospital de Pilar do Sul, hospital de Biúna, hospital de São Roque e assim sucessivamente. Nós ajudamos vinte hospitais da região e nós devemos estar repassando aí recursos superiores a trinta milhões de reais e a gente espera com isso, Alana, fazer a nossa melhor contribuição, ajudar o emprego e ajudar nos hospitais, que são as grandes prioridades do meu trabalho. Tá certo, olha, nós vemos então que o senhor tem aí, na verdade, um contato muito grande com a região metropolitana de Sorocaba, captação de demandas aqui dos prefeitos da região, no gabinete do senhor, como é que funciona? O senhor é bastante procurado assim para demandas? Quais que são as principais dela que o senhor vê aí que a população está pedindo, deputado? Sem dúvida, Alana, a maior procura é a questão realmente da área da saúde, possivelmente porque não somos médicos, estamos sempre nos hospitais, estamos sempre parceiros, por sermos o deputado que mais investe nos hospitais, a gente está frequentemente nos hospitais, nós tivemos aí o período do covid, da epidemia, dessa pandemia, foi muito difícil, acompanhamos todas as etapas, investimos, uma parte desse investimento está sendo bom agora para ampliar a capacidade de atendimento, então a principal demanda sem dúvida é saúde, até porque eu já falo para os prefeitos, falo olha, a minha prioridade número um é a saúde, porque não tem nada mais importante do que a vida da gente, a vida das pessoas, então essa é a prioridade absoluta, mas eu tenho investimentos também que nós estamos fazendo, por exemplo, no parque tecnológico de Sorocaba, hoje é um local que atrai as indústrias e outros locais que vem para Sorocaba por conta do parque tecnológico, todas as indústrias, Alana, precisam de tecnologia e inovação, então um grande centro de tecnologia, ele atrai indústrias, ele ajuda as que estão aqui, as que manterem aqui a crescerem, atrai novas empresas e mais uma coisa, ele cria novas empresas que nós chamamos de startup, então o parque tecnológico de Sorocaba tem feito um trabalho estratégico, hoje ele é reconhecido, tanto no estado de São Paulo, quanto no Brasil, como um importante parque tecnológico e ele é um indutor de crescimento da população, só os recursos que são gerados no parque tecnológico é muito superior aos recursos que a prefeitura coloca lá, porque ele vai gerando novas empresas que vão crescendo, que vão arrecadando impostos, que vão gerando emprego, então Sorocaba está com uma agenda correta, nós temos que ter tecnologia e inovação, isso é absolutamente fundamental, mas uma outra área muito importante também é a formação de mão de obra, nós estamos numa mudança do perfil das empresas, as empresas de vinte e trinta anos atrás não são as de agora, agora nós estamos criando o conceito, nós estamos numa etapa da digitalização das empresas, que a gente chama de indústria quatro ponto zero, as indústrias que trabalham com sistemas digitais, sistemas inteligentes, novas tecnologias, então essa transformação é necessária, por quê? Porque as indústrias de Sorocaba, Alana, elas competem com as indústrias da Coreia, da China, do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, que usam muita tecnologia, se a gente não usar aqui, nós vamos fora do jogo, a gente não consegue competir, então o nosso esforço tem sido também, junto com o Parque Tecnológico, a Prefeitura de Sorocaba, são grandes parceiros, a gente capacitar essas empresas, a gente ajudar nessa transformação digital, a gente, através das universidades, escolas técnicas de Sorocaba, oferecer mais cursos para qualificação nessas áreas de tecnologia da informação, então são trabalhos estratégicos que não dão resultado imediatamente, mas elas vão garantir um futuro melhor, vão garantir que Sorocaba não fique para trás, ao contrário, se você olhar os indicadores, Sorocaba em relação ao Brasil está bem, ela tem um bom sistema hoje de inovação e de indústria, é isso que nós vamos fazer, porque hoje a questão mais importante para Sorocaba são as indústrias, se a gente conseguir manter as nossas indústrias competitivas, Sorocaba vai bem, porque ela é o principal indutor da economia, quando você fala de uma indústria, Lana, um emprego dentro da indústria gera três fora, por conta dos fornecedores, prestadores de serviços, e a indústria é a área que melhor paga, que mais dá condições de segurança para o trabalhador, e além disso, isso aumenta a renda das famílias, é aquilo tudo que eu já contei, aumenta a renda das famílias, os jovens vão trabalhar também, as mulheres, e isso melhora toda a economia e a cidade é movimentada através disso. Então, nós estamos no caminho certo, ajudando os hospitais, ajudando a ciência, tecnologia e inovação, apoiando as nossas indústrias, que são importantíssimas para que o Sorocaba tenha um melhor futuro, um futuro diferenciado, um crescimento diferenciado em relação ao Brasil. Tá certo, olha, deputado federal Vitor Lipe, agradecemos sua participação aqui no Jornal da Manhã, com muito trabalho, então, na área da indústria, da ciência, tecnologia e inovação, também na área da saúde, trazendo recursos para a nossa região metropolitana de saúde, desejo já ao senhor um bom trabalho e um ótimo novo mandato, agora nove horas e dez minutos. Obrigado, Alana, um abraço a você e a toda a equipe da Rádio Acompanha e os nossos clientes. Um forte abraço, conte com a gente aqui em Brasília e em Sorocaba. Vamos para mais uma pausa com o Café Celso Horaquina, o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba e voltamos já.